Para ajudar a traçar um perfil da assistência social no país, começa nesta quarta-feira o preenchimento do Censo Suas, o Sistema Único da Assistência Social. Gestores e conselheiros devem responder questionários, informando, por exemplo, a estrutura e os serviços disponíveis nos centros de atendimento. A reportagem é de Daniela Almeida. Desde 2011, esse Centro de Referência de Assistência Social funciona na cidade estrutural, a 12 quilômetros do centro de Brasília. O ponto virou referência para atender a população que vive em situação de risco social, em uma das localidades mais pobres do Distrito Federal. Eu vim aqui por causa que as minhas necessidades são muito grandes e aí não tem para onde eu correr mesmo, é aqui. Hoje o CRAS tem que referenciar famílias no território e trabalhar de forma preventiva. Então a gente oferece o PAIF, que é o Serviço de Acompanhamento e Atendimento Integral à Família, oferece atendimento do Bolsa Família, oferece encaminhamento para curso profissionalizante, sempre na ideia de prevenir situações de direito violado aqui no território. Além de atender a comunidade para, por exemplo, cadastrar beneficiários de programas sociais e prevenir violações de direitos, a partir desta quarta-feira, o centro vai começar a informar os dados para o Censo Suas 2014, do Sistema Único de Assistência Social. Os dados informados anualmente no Censo Suas servem para orientar o poder público na elaboração de políticas voltadas para esta área e também para melhorar a gestão de programas e a prestação dos serviços à comunidade. O preenchimento do Censo Suas 2014 é obrigatório. Os gestores municipais e estaduais da Assistência Social e conselheiros vão responder eletronicamente a oito questionários, em prazos diferenciados, que terminam em 28 de novembro. Este ano, a novidade é o questionário sobre serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. O questionário é um forte instrumento de monitoramento do Suas, então ele ajuda a gente a qualificar essas unidades. Então a gente planeja todas as nossas resoluções, nossas normativas, para fim de qualificar o Suas como um todo.